Música Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Música Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Na favela todo mundo com humildade pra sobreviver É sofrer, é lutar Pra que um dia nossas vidas possam melhorar Nossas vidas melhorar O sofrer transforme em felicidade e prazer Viver dentro de uma favela Esquecendo o crime A morte, a guerra Vamos lembrar da paz Sofrimento com guerra não se combinam mais Essa rotina são nunca mais Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Na favela o sofrimento não passa Com a luta contra o tempo a gente não para O que é viver Eu vou vivendo e aprendendo dentro da CDD CDD Que é lutar por desejo de vencer Eu sei que é difícil mas o que vale é o sacrifício Pra tentar viver Como eu viver Eu aprendi muito e ainda tenho muito que aprender Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Aí esqueça, dor e sofrimento Se resume em um só ser Sou um bandido aqui perdido Sem razão para viver Eu to de bicho, eu to pesado Eu to de arma na mão A vida dentro da favela Me deixou sem opção Matar sem querer Perdoar sem poder Meu destino é morrer Faz que são CDD Dentro da favela o sofrimento não para Mais um corpo tá no chão Todo furado de bala A gente vive se matando Eu não consigo entender Muitas vidas já se foram É difícil esquecer Mas vou seguir o meu caminho Sem olhar para trás Eu não preciso de guerra Eu só preciso de paz Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Vendo o sofrimento passar Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Vendo o sofrimento passar Vendo o sofrimento passar O sofrimento passar Vendo o sofrimento passar Vendo o sofrimento passar Vendo o sofrimento passar Vendo o sofrimento passar Aguardando a hora da alegria chegar Vendo o sofrimento passar Essa é a nossa rotina Cada um encontrando a sua saída Vendo o sofrimento passar Vendo o sofrimento passar